Fala galera, beleza? Jotem aqui, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez eu consegui pra vocês um novo estilo de vídeo aqui no canal, que é quarto vs quarto E dessa vez eu chamei aqui pra estrear esse novo estilo de vídeo, essa nova make-up série aqui no canal, eu trouxe aqui o Wiki Fala aí galera! E bom gente, hoje, mano, antes de tudo, eu queria pedir pra vocês já deixarem o like pra me trazer mais quarto vs quarto aqui no canal, fechou? Vocês podem comentar temas aí embaixo que é muito importante, não é mesmo Wiki? Tem muitos temas, comentem temas porque trazer mais no mundo Isso aí mano, e dá o tiro no like como o Wiki fez ali, ó, mostra Assim, 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 atira no like assim, ó E bom gente, hoje, quarto vs quarto, vai ser o Lucas Neto vs Felipe Neto, quarto do Felipe Neto vs quarto do Lucas Neto E basicamente a gente vai construir o quarto aí do personagem que a gente for sorteado aqui e conseguir, fechou Wiki? Fechou mano, vamos tirar o papelzinho, né? Vamos lá, primeira jama, primeira jama, você tá vestidinho E tal, vai Obrigada Vai Opa, eu sou o Lucas É? Eu sou o Felipe, aham Beleza Eu sou o Felipe Neto, então basicamente aqui é o meu lado e o seu lado é o de lá e basicamente vamos ver quem constrói Rapidão, aí você tem 5 minutos, tá Wiki? 5 não, vou dar 8 minutos pra você construir, fechou? Beleza, beleza Vamos lá Ó, você tem que fazer sem usar a coisa, tá? O mordedite Usar o que? Sem usar o mordedite Ah, sim, sim, relaxo Tá, vamos lá Mano, gente, ó, eu já vou falando assim, tipo assim, né? Você construir E, ó, é bom vocês ficarem, assiste até o final, tá? Pra vocês verem qual quarto ficou melhor, fechou? Eu acho que é o meu, tipo assim, né? Porque, não é o isso Não, o meu vai ficar melhor O meu vai ficar melhor, mano Vai não, mano Você sempre falou Esses dias que você não gostava de construir? Não, é que eu não gosto É que eu sou ruim de construir, né? Aí quando eu ver, ele é mó builder, tá ligado? E eu me ferro Pera Tá, aqui é a porta do quarto Boa Mano, juro Eu não sei Cara Eu tive assim O quarto O quê? Será que ele não tem comida? Baulho de comida? Baulho de comida? Hum, não sei Não sei, acho que não, mano É, acho que não O quarto, no caso, né? Até fácil, pior que fazer, né? Porque, tipo É meio que na cara O que você pode colocar no quarto dele O do Felipe Neto já é um quarto mais privado Que ele nem mostra em vídeo, tá ligado? O Lucas até sempre mostra Mas o do Felipe Neto é mais... É Tipo assim, né? O que eu vou colocar no quarto do Felipe Neto? Vou imaginar o que deve ter lá dentro Aí quando eu ver lá tem uma mó barra de ouro Pera Tô fazendo problema, mano Tem mó diabo aqui lá O cara é mó ricão Quando eu ver tem uma coruja lá Ninguém sabe Tem um templo lá O cara tem uma aproximação Pera Contrindo o meu aqui, mano Contrindo o meu aqui E, gente, comenta aí Pra quem vocês estão torcendo Se vocês estão torcendo pro Lucas Neto Comenta a hashtag Foca aí Fechou? Se vocês estão torcendo pro Felipe Neto Comenta a hashtag Coruja Fechou? Mano, eu tenho certeza que eu estou torcendo pro Felipe Neto, né? Porque tipo assim... Eu estou aqui, né? E, gente, se você for novo aí se inscreve, mano Se inscreve aí no canal Ativa o sininho E já saiu um vídeo hoje mais cedo no canal Confere aí também que é importante Se você não viu Que é nóis Fechou? E, Wix? Você está... Como é que está aí, mano? Você já está... Tipo como? Estou costurando a estrutura, hein? Estou terminando aqui já Costurando a estrutura do quarto dele Estou fazendo aqui as paredes Mó... Ó, vou colocar a janela, né? Pra ficar bonitinho e tal Ah, mano, o Ikea é bonitinho, né? Eu não sei se eu vi, viu? Ah, não Eu vou fazer com teto Algo me mostrou fazer teto aqui Não sei porquê, sabe? É, também não sei porquê, não Talvez seja pra colocar a luz, né? Não Não, não sei Será? Será que não vai colocar a luz? Câmeraça Meu... Meu está ficando... Está ficando bonito Tá, mano? Está ficando com a minha cara? Está ficando com a minha cara? Não, não Dei... Seria feio, né, mano? Ah, tá Nossa, o Ikea está falando que eu sou feio Só porque ele é um loiro alemão Não, loiro! Você é loiro, sim Nem vou falar nada, mano Falou loiro alemão, véi É, mesmo Pode ser loiro... Pode ser loiro negro Pera, loiro negro, não Alemão ou negro? É DNA É difícil Mas... Realmente, né? Se der um bagulho doido aí A genética vai lá e pronto, mano Ninguém pede, tá ligado? Ah, beleza Ele já acabou meio que a estrutura aqui, mano Agora eu vou decorar, mano Decorar o quarto aqui, mano Meu Deus Tá Eu já estou quase acabando a minha também De colocar as portas Porque sem porta não dá, né? Aham... Não sei não Não sei não se dá porta Porta? Pra que que porta? Eu não colocaria... Ele entra por aonde, né? Jotinho Ele entra pela... Voando, é De helicóptero Sim, sim É verdade, né? É, mano Acho que sim, hein? Os caras têm helicóptero e tudo? Tá, é... Deixa eu... Deixa eu colocar... Fazer o que o Wix deu a dica, né? Colocar uma porta aí Nossa, cara, não tinha colocado nem porta, mano Que isso, Jotinho? Não tinha, mano Pior que eu não tinha mesmo É porque eu tava fazendo a estrutura, entendeu? Ó, essa porta, hein? Essa porta ficou bonito Tá, vamos lá Deixa eu ver Felipe Neto Felipe Neto é um cara que gosta de cores, né? Faz esse bagulho aqui, velho aí Ah, sim Espera Aí É... Aí, tá Eita, eu peguei o bagulho errado Tá Beleza Aqui Boa Ó Ficou bonito isso aqui Se falar que tá feio, tá mentindo, eu juro Tá Fazendo o chão já, mano Tem que fazer o chão só Vai ficar estranho também, né? O quarto de um jeito E o chão do outro, né? Ah, mano Não sei que sabe Não sei que sabe Fazendo assim No chãozinho aqui Bem bonitinho Daquele jeito Espera Deixa eu ver Mano, eu não sou o que eu coloco, juro Ah, tá Espera Eu vou usar um molde bem legal que tem aqui, mano Os moldes preferidos São meus, velho Sério? Ah, ele falou que não gosta de construir Que não manja de construir E ele tem moda que prefere pra construir Olha lá Não Ah, não Ele sabe construir, gente Falou a verdade Já falou na casa Não quero nem saber Se eu perder é porque ele sabe construir Mentira Não é Ou não, né, mano? Pede ver Ou não, né, mano? Vou colocar aqui o setup do Felipe Neto Já dei dica aí, ó Já dei dica Vou colocar o setup do Lucas também aqui Olha o cara, mano Que vano Na cara dura Mó Desumilde Eu não, mano Não sou desumilde não, cara Não, mano Você é humildão Você é o wiki gameplay E das humildades Sim Nossa, isso aqui ficou muito ruim Espera Ah, mano Tá me dando raiva Aí Aí Felipe Neto joga Minecraft Deve jogar É Já jogou assim Já vi vídeo dele jogando Minecraft É, não? Uhum Caraca Felipe Neto jogando Minecraft Que milagre, mano Isso aí Deixa eu colocar isso aqui Não sei por que eu tô colocando No meio assim Mas beleza Dane-se, gente Ó Essa porta aqui Vocês ignoram isso aqui, né? Tá muito ruim Isso aqui, meu Deus Meu Deus Gente Isso aí Tá 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 Vai de liso O tempo tá passando, mano Tô 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 terminando Tô terminando É, mais ou menos Tô Tô falando aqui, meu Deus O tempo tá passando, meu Vou colocar uma lisona assim Nossa, eu sou o pior decorador do mundo Aqui é mais Não é construção também É decoração também, né? É Eu tô decorando o meu aqui Tô fazendo uns negócios aqui Não posso falar o que quer, né? Nossa, mano Eu vou 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 apelar, mãe Tô nem vendo Não é o Felipe Neto, né? Não é rico Pronto Vamos ver Deixa eu colocar um bagulho aqui Meio que Aqui, mó, né? Mó, mó, mó clima assim Tals Beleza Isso aqui não é pra Felipe Neto Deixa eu ver Ui, que o tempo tá acabando, mano Já? Caraca, mano Eu acho que já passou do tempo Mas beleza Vamos lá Segue o fluxo aí Beleza Ah, vou colocar isso aqui Aqui é o lugar onde ele vai Sei lá Pensar na vida Aqui, ó Aqui é o Sei lá Onde ele grava os reacts, tá? Não sei Não é no quarto dele Mas beleza Eu só sei que eu tô colocando, mano Aqui Com tudo que eu tô vendo Na minha frente Juro Pera Eu tô falando sério Tá Pera Beleza Tá Eu não sei o que eu coloco Eu tô tentando aqui, mano Posso falar o que eu tô fazendo? Ah, mano Se você quiser falar Tipo assim, né? Não Ah, mano Tipo assim, né? Eu não ia rejeitar, não Essa Você falar Assim, sabe? Ah, vou colocar isso aqui Pra ele pensar na vida, né? Vai que Ih, deve ter o que? Ai, meu Deus do céu Eu tô tentando Tá Isso aqui E isso daqui Aqui Pronto Aí eu coloco Isso daqui Aqui Ah Acho que eu achei que eu queria Isso daqui Aqui E Aqui Aqui Ai, fica Ai, ficou Ui, que eu acho que eu terminei, mano No meu Mano, eu acho que o meu É Mas assim, não tá o quarto Mas, né? Tá bom Você terminou aí? Quase Tá Então Gente, eu vou esperar o Wiki terminar o dele Fechou O meu tá Né? Tá Não tá O que eu queria Mas, beleza, né? E quando o Wiki terminar Eu volto com você Fechou? Beleza O Wiki terminou Então, ô Wiki Eu vou aí, tá? Depois você vem aqui Fechou? Fechou, mano Ai, meu Deus do céu Ó o cara Cara, ele fez bagulho mais bonito Não, tá Eu passei pra sua No seu quarto? Pode Tá No seu não No seu não, né? No do Lucas, tá? É, mas Nooo Ai, fechou Ó, louco Bagulho de dança Pecês É, ó Caraca Caraca Por que você colocou comida aqui? Porque, mano No vídeo lá do canal dele, mano Faz maior tempo Eu vi que tinha comida no quarto dele Tinha uma mesinha Ele tem lá uma pia lá Nossa senhora Tá É, falta Eu acho que sabe o que faltou aqui? Hã? Brinquedo, véi Falta muito É, tipo assim É que tem o quarto dele E ele tem o quarto dos brinquedos Entendeu? Aham, mas sei lá É, tá legal É Eu acho que o seu tá um pouco melhor que o meu Olha o meu Entra Não, o meu é dele Que coisa é essa? Tcharam Entra aí, ó Porta de ouro Tals, ó Ah, ficou lá até, mano Ó De ouro, mano Cara de ouro mesmo Aqui tem que ser ostentação Entendeu? Jogando Minecraft aqui É, mano Três Meu caraca Três negócios, mano Não é, mano Pior é Ele pode, né, mano Quem não pode é nóis É Mas, gente É o book do Botman O cara tem, mano Então, é pra ele fazer O negócio do Botman Aqui é porque, tipo assim, né Mas, gente Esse foi o vídeo, tá Espero que vocês tenham curtido E comenta aí qual quarto Vocês gostaram mais Qual quarto ficou melhor Fechou que é muito importante E é isso, galera Muito obrigado a todos vocês A gente viu até aqui Valeu Valeu E... Dá um tchau Vai, vai, vai Tchau, galerinha Tchau 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 Tchau